Bom dia, meu nome é Bruno Fernando de Campos dos Santos, nasci em 1999. O que é tão simples para vocês é importante para mim. Eu queria tanto conhecer a TVT lá por dentro e tal, e também eu queria tanto ver eles filmando, coisas, e o que é tão simples para vocês é importante para mim conhecer a TVT em poder.